E tem um outro ponto que é das mães, porque acontece, a mulher, ela tem o diagnóstico e já é dado de uma forma assim, ó, sua gestação não foi pra frente. Muitas mulheres que vêm me contar, falam assim, não, o médico falou que minha gestação não tinha evoluído, é de uma forma como se já não houvesse mais vida, né? E aí entra aquilo que a senhora falou mais uma vez, que a senhora viu vida naquele bebê. Então a maioria dos médicos não vê, daí já fala pra mãe, ó, vou te encaminhar e tal. Aí ela conta pra família, conta pro marido, todo mundo, não, então é isso, né? Tem que fazer isso, né? Se o médico mandou. E a mãe que no fundo não quer, mas ela às vezes não encontra forças, isso eu não tô falando da minha cabeça, eu tô falando baseado em relatos que elas me falam, né? Eu conheci muitas mães, porque a anencefalia não é tão raro assim, né? Acontece mais do que a gente pensa, só não é falado. E elas acabam que, as que interromperam e que vieram me contar, né? Elas falam que se arrependem muito, muitas entraram em depressão, muitas falam, eu não consigo me perdoar. Quando elas veem a Maria viva... Essa é a parte que ninguém conta, né? As abortistas, depois que abortam, quem que vai cuidar daquela mulher que tá sozinha ali? Aí normalmente é quem? É a igreja, são pessoas, né? São associações aí, pró-vida, que tão ali, né? Cuidando desses... Porque agora é o dano psicológico que ficou nessa mulher, né? Da culpa, do... Enfim, e muitas falam, nossa, foi um momento... Eu não sabia o que fazer, eu fui todo mundo falando, falando, eu acabei indo. Aí quando elas veem a Maria viva, elas falam, nossa, e se eu tivesse dado uma chance pro meu filho, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que falar assim, que não é simples, não é só, ah, vai lá e interrompe. Quem tá de fora, vai ser fácil, porque não vai ver um bebê grande que essa mulher gerou e depois vai ter que enterrar esse bebê, né? O avô, a avó, né? Que... Aí que as pessoas falam, não, então pra que passar por tudo isso? E tem um ponto também, muitas mulheres, também através de depoimentos de mães que eu conheci, elas são tratadas assim com indiferença, principalmente as que seguem pelo SUS, quando elas decidem levar. Porque eles acham um absurdo, né? Por que você tá levando adiante? E aí, muitas ficam sendo induzidas, por exemplo, chega lá, né, 37, 38 semanas, ficam lá, sendo induzidas sem sinal de trabalho de parto, muitas vezes. Eu conheço uma que a gente se aproximou bem, ela mora em outro estado, mas conheço ela pela internet. E aí eu acompanhei toda a gestação dela, a Maria já era viva, já era nascida. Ela ficou 10 dias sendo induzida, nada de sinal, nada de sinal, não faziam cesárea nela. Ah, e pior de tudo, a bebê já estava sem vida. Então, ela ficou 10 dias com a bebê sem vida, porque não queriam fazer uma cesárea nela. Agora, eu não sei, é por conta dos custos? Entendeu? Por que que deixaram essa mulher 9, 10 dias? Não, seria até mais barato se ela ficou 10 dias, seria até mais barato fazer. Que loucura, quase um sadismo. Ela podia ter, o útero dela podia ter tido uma infecção, porque o bebê, a pele, né, quando nasceu, já estava com o bolso ainda. Ali tem umas coisas pra gente... É, uma série de coisas, mas assim, a dor psicológica dessa mãe, então não seria mais fácil fazer uma cesárea... Ah, o bebê está sem vida, então vamos para uma cesárea, né? Não, deixaram ela ser induzida tomando vários remédios pra isso. Doutora... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL